E ela teve mais uma fratura porque tava no meu colo, né? Eu acho que eu apertei... Apertei assim. Não é? Foi? Apertei assim. E ela começou a chorar, e a gente foi no médico, fez roxismo. Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom pra mim. E aí, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar.